Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. O que é que você mora? Você mora! A luta que foi para criar minha filha, o senhor sabe, tio Olavo, e eu sozinha. É, ninguém ignora isso. Sozinha, porque o papai não podia me ajudar, o Daniel muito menos. É, mas você venceu. Sem a ajuda de ninguém. Deus te ajudou. Claro, tio Olavo, estou falando de ajuda financeira. Porque o miserável do João nunca quis saber se a filha estava viva ou morta. Você viajou com ela? Logo depois do bisquite você desapareceu com a sua filha. Lógico, eu não queria mais ver a cara dele na minha frente. Mas ele voltou várias vezes e você não recebeu. Não recebi mesmo e proibi que ele entrasse nessa casa. E foi o que ele fez. Graças a Deus. Bom, mas eu vim aqui conversar sobre a Mariúcha e o noivinho dela. Namorado. Oi, mãe. Oi. É, eu sou o Jovem Neto. Mariúcha, pode ficar. Tudo bom? Ótimo. Só um segundinho. Pronto, é só passar no caixa. Obrigado, viu? Tchau. E o vinho, Daniel? Você não foi pros cabinhos do seu tio? Eu fui, fui, cara. Eu comprei, mas me deram um esbarrão e... Isso não tem importância nenhuma. Eu sentia. Você adivinhou outra vez? Não, não. Foi diferente, cara. Eu tive uma espécie de visão. Mas qual é, Daniel? Você está exagerando. Vai dar uma de bruxo. Juno, palavra de honra, cara. Olha, foi uma coisa muito rápida, como um relâmpago, mas eu vi. É que eu acho até injusto, viu? Porque eu gosto da Ruth. Mas o que você está falando? A moça, a moça que me derrubou o vinho, sabe? Não sei se dá pra você entender. Eu nunca tinha visto essa moça, entendeu, Paulito? Eu não sei se ela é solteira, casada, viu? Ah, eu não estou saqueando. Não, Paulito, entende? A moça que me deu o esbarrão aqui derrubou a garrafa de vinho. Ah, põe, tem gente no volcão. Mas, Henrique, meu amor. Meu amor, que surpresa maravilhosa. Olha, meu bem, já respondi a tua carta, correndo. Que telegrama? E o que seu enteado queria? Ah. Não, meu amor, se você não vai poder vir, você telefona pra... Ah, tá pifado o telefone, bobo, estão todos os telefones tão pifados. Claro. Claro, Henrique. Mas eu passo, sim. Olha, meu bem, a gente faz o seguinte. Eu passo lá, converso com ele, ou eu telefono pra você, ou o rapaz te telefona, te tranquilizando, não vai ter... Tô com o que? Madrela. Oi, não tá, doutor Michel. Nada, doutor Michel que chegou. Olha, meu amor, não vai dar pra falar agora. Ou eu te ligou ainda, hoje ou amanhã. Viu? Pode ficar tranquilo. Fala uma coisa pra mim, você tá com saudade de mim? Tá mesmo? Então fecha os olhos. Fechou, de verdade? Então... Sentiu, meu amor? Um beijo grandão, gostoso, que nem aquele que a gente costuma dar. Tá? Tchau, tô morrendo de saudade. Ai, te amo, te amo, te amo. Mas, doutor Michel, quando o senhor chegou, aquele... Eu não tô perguntando nada, Tereza. Não, mas eu que tô querendo explicar, né, doutor Michel? Então, aquele telefonema era aquele meu romance que o senhor conhece. Ainda é o mesmo? É. Ah, doutor Michel, pra mim, ele é o homem mais maravilhoso que eu conheci. Só que quem não toma atitude, não se resolve, né? Poxa, ele é livre, eu sou livre também, né? Vai ver que a ideia do casamento não agrada a ele. Não, mas ele gosta muito de mim, viu, doutor Michel? Eu também gosto dele. A gente... Poxa, a gente se afina em tantas coisas, em todos os sentidos, o senhor sabe. Que idade ele tem? Vai fazer 40. Então, já deve ter vivido bastante, deve ter muita experiência. É, só que não se resolve. Também a culpada sou eu, viu, doutor Michel? Ele sabe que ele dá um telefonema e eu corro pro lado dele. Se ele fizer assim, eu tô lá, feito uma escrava. Tereza, ajoelha. Eu ajoelho, nasci pra escrava. Mas também que diabo, ele podia sumir um pouquinho das coisinhas dele, né? Em relação a gente. A gente podia ter a vidinha própria nossa, né? Você propôs isso pra ele? Hum, tantas vezes, mas ele tira o corpo fora. Mas ele gosta muito de mim, viu? Se ele gosta, eu também gosto dele. Tereza, vamos deixar esse homem em paz. Um dia ele resolve. Hum, um dia resolve. Falar é fácil. O que vai resolver é o dia que eu procurar um pai de santo. Isso é o que vai resolver. Hum, será vá, viu? Eu sei que é um rapaz educado, de boa família. Mas que boa família? Ele nem tem família. Foi educado pelo padrasto que gosta tanto dele que deixa o rapaz sozinho no apartamento há vários meses. Mas é por causa do serviço, mãe. É que ele foi abrir uma filial da indústria que... Filial, coisa nenhuma. Esse deve ser outro irresponsável. Mas o rapaz não precisa de página, criatura. Ele pode muito bem morar sozinho. E depois essa questão de boa família, bom comportamento, não resolve o problema. A Marius é menor. Só pode casar com o meu consentimento. E o meu consentimento eu não dou. Você quer que eu morra, mãe. Filial, não faz milotrama, tá? Mãe, se eu não casar com o Tony, eu dou cabo dessa vida, tá? Deixa eu olhar. O senhor ouviu? Vai falar com ela. Não, não, não. Agora não adianta. Ela está muito nervosa. Mas a barbaridade que ela falou. Barbaridade mesmo. Papo furado, Sté. Ela não vai fazer bobagem nenhuma. Oi. Oi, Zé. Se soubesse sair, eu tenho esperado. Tudo bem? Tá. Sônia, depois fui na cadeneta de poupança, depositei 500 pratas. Pra nós dois. Ah, por falar nisso, eu fui aumentada. É verdade? É claro que é verdade. Olha aqui, ó. Legal, Sônia. E o doutor Clóvis disse que vai te aumentar também. É. Não, amor, é só você esperar mais um pouquinho. Você não pediu pra ele, né? Bem, eu... Eu sugeri. Faz mais isso, Sônia. Se eu tenho capacidade, se o meu trabalho merece um aumento, ele que tem que ver isso. Por ele mesmo, poxa. Amor, ele não fica zangado comigo. Eu não fiz por mal, meu bem. E... Vai, seu orgulhoso. Uma... Beijoquinha. Outra, pra fazer as pazes com a Sônia. Tá? Olha, meu bem. Eu... Eu vou te contar o que me aconteceu quando eu sair daqui. O que foi? Bom, eu... Eu sem querer esbarrei num cara. Ele tava com uma garrafa nas mãos. A garrafa caiu. O vinho se espalhou pela calçada. Foi o maior vexano, Murilo. Daí, Sônia. Daí o cara ficou bronquiado comigo, não é? Eu me ofereci pra pagar o vinho. Eu perguntei se era vinho estrangeiro, tudo. Mas ele não quis. Ai, Murilo. Que foi que você visse a cara daquele homem? Ele ficou me olhando como... Como se eu fosse um fantasma. Nossa, isso é uma cara de louco. Ué, ficou com raiva de ter quebrado o vinho? Mete fez alguma coisa? Claro que fez. De repente, ele me segurou, Murilo. Me segurou forte e disse... Onde é que você mora? Ele repetiu duas vezes. Onde é que você mora? Responda. Onde é que você mora? Nossa, aí me deu um frio no estômago e eu saí correndo. Algum doido, Sônia. Sei lá. Não tava de porra, hein? Mas como é que eu vou saber o que ela pensou, cara? Ela saiu correndo. Mas de medo, Daniel. Você pegou no braço dela. E por que você fez isso? Porque eu queria saber onde ela morava. Mas pra quê, Daniel? Uma fulana que você nem conhecia. Não, você não entende. Eu, de repente, eu olhei pra ela e eu vi, entendeu? Eu vi. Eu tive uma espécie de visão. Sei lá. É, cara. É, olha. Eu tava olhando pra ela, né? De repente... De repente eu vi ela e eu juntos, entendeu? As duas meninas boas, entendeu? Mas qual é, Daniel? Você achou a menina simpática, investiu, dela não deu bola. E aí você quis livrar sua cara dando uma de profeta. E olha, cuidado com a Ruth, hein? Não, cara. Você não tá entendendo nada, cara. Eu vi. Eu vi ela e eu juntos tão nitidamente quando eu tô vendo você. Mas quem é essa garota? Olha aqui, adivinha na sua bola de cristal. Ah, deixa de história, Heitor. Você precisava ficar sambando lá na minha frente, vai. Mas eu não sabia que você queria ficar sozinho com a moça. Mas como é que eu não sabia? Fiz uma opção de sinal pra você. Eu não percebi nada. Ficou burro, de repente. Calma, cuidado. Olha a sua opressão. Você não é mais criança, hein? Hum. Mas isso que eu chamo de amigo mal agradecido. Passei lá pra te pegar. Ah, deixa de ser sírio. Vai, Heitor. Você nunca vai lá nessa hora. Ah, você também não costumava ir ao supermercado com tanta frequência. Agora tá lá vendo o português toda hora, pad boy, não? Alguém teve que fiscalizar o negócio, não? Mas sem exagero, não é, Carlos? Eu não sou boa vida como você não, tá? Nós temos um gerente que é muito bem pago. Olha, vamos de ar, Heitor. Olha aqui, por falar em bem pago, você aumentou o ordenado da Sônia? Ah, aumentei. Ela merece, né? Claro. Vou fazer uma coisa, tá? Você me esquece e eu te esqueço, tá? Poxa vida, não tem mais saco pra atuar as tuas brincadeiras, não, viu? É, pra você ver como é bom, viu? Lembra daquela vez da moarte? Estava todo empolgado com a garota. Você apareceu, estragou meu cartaz e se mandou com a garota, não? É, eu fiquei lá com cara de panaca. Ainda por cima eu tive que pagar a conta, não? É, mas não quer saber mais dessas brincadeiras, não, viu? Comigo, não. É? Quer brigar comigo, é isso? Quer brigar? Quero sim, qual, qual, é? Ah, rei da capoeira. Sábado eu tenho uma festinha de noivado, viu? O quê? Você vai ficar noivo? Não, a filha da Maria Luísa. Ah, filha da coroa, né? Se você quiser, pode ir também. Eita, ficando louco, rapaz. Então você acha que eu vou a uma festa de noivado? Tomar guaraná e refresco de maracujá, rapaz? Não, que é isso? Você gosta tanto de brotinho, eu devia gostar de suco de maracujá, não? Olha, eu gosto da juventude, sim. Gosto, sim. Acho uma coisa linda. Essas meninas aí, calcinha apertadinha de brim, cabelo solto vento, música pop, eita. Papá, gosto, sim. Papá, papá. Calma, calma, olha a pressão. Não, não sei, desanima até o Papa. Ah, Clóvis, antes que me esqueça, sabe, um dia desses eu vou querer convidar a Maria Luísa para dar uma volta, um passeio, para conhecer a tua chancra, será? Será que você me empresta a tua chave, hein? Você não merece, não, mas me empresta. Aliás, há um bocado de tempo que você não vai lá, né? A maré é baixa, sabe? Ah, sei. Opa, opa, vamos embora. Sai, sai, cozinha. Não, vai embora. Tá bom, tá bom, já tô indo. Calma, calma. Calma. Ah, ô, Clóvis, você... Vai embora, Heitor, pela cancinha. Vai, já. Tá bom, já tô indo. Tá bom, já tô indo. Tá bom, já tô indo. É, Tereza, é uma reuniãozinha íntima, sabe, só família. É. Ah, não, pelo amor de Deus, de qualquer jeito. Não tem luxo, não. Uhum. Tá. Tá bom, então nós estamos esperando você, hein? Não falte. Tá, meu bem. Um beijo. Tchau, querido. Ai, a Tereza, eu falei com ela. Ela cante o que vem. Ah, não precisava, mãe. Eu vou encontrar com ela essa semana. Pra quê? Ah, pra... Sair. Vocês vão no cinema? Olha, por que vocês não vão ao teatro? Tem peças ótimas. Não, mãe, a gente não vai no teatro. Então, onde é que vocês vão? Ué, saí. Não pode sair? Saí, pronto, saí. Claro que pode, querida. Claro. Claro que deve, hein? Eu vim convidando você pra sair. E Ruth também. Ah, mas vocês estão sempre tão bem acompanhadas? Estão sempre na companhia de um homem? Uai, minha filha, pois então trata de arranjar uma companhia também. Olha, sabe, ah... A Ruth podia falar com o Daniel. Quem sabe ele tenha um amigo? E eu também vou falar com o Heitor. Que isso, mãe? Não tô precisando de esmola, não. Ah, minha filha, pelo amor de Deus. Eu só tô querendo te ajudar, querida. Não, mas se preocupe comigo, viu, mãezinha? Oh, mãe. O dia que eu quiser sair com um homem, viu, mãe? Só pode deixar que eu arranjo um. Mas nem que eu tenha que bancar à toa na rua, eu... Eu arranjo um, a senhora não se preocupe. Vem que eu tenha que pagar um. Algum infeliz vai aparecer. Não, a senhora vai ver, aparece, a senhora não acredita. Não se preocupe tanto comigo, viu, mamãe? Ô, Carola, não, minha filha, ó. Escuta, querida, não faz mais o que você fez no sábado, não, viu? Sábado é um dia muito difícil pra mim. Ficar sua filha? É, claro, ela vem aqui, de maneira que eu tive que dar aquela desculpa, inventar que você era namorada daquele meu amigo. Ele é o maior barato. É, eu não acho, não, sabe? Quer, gênero? Ah, eu quero. Sim. Ele não vai vir aqui hoje, não? Não, não, não vem, não. Sabe, eu sou assim, meio... Meio responsável. Até eu vou te dizer uma coisa, você é um bom ser, você se afaste dele, viu? Porque, na verdade, eu não queria nem falar muito, não, mas... O Heitor é meio... Ele é meio débil mental, sabe? Ele é meio retardado, sabe? Mas, escuta, vamos. Vamos esquecer o Heitor, vamos. Vamos falar de nós dois? Hum, hum. Tá. Olá. Oi. Como é que tu vai, bem? Tudo bem. Eu vim aqui só pra tomar o resto do meu whisky. Tá muito caro o sangue. A gente não pode desperdiçar. Tô atrapalhando? Não, Heitor. Você não tá atrapalhando nada. Tô 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 atrapalhando nada. Oi, filho. Oi, pai. Oi, filho. Filho, o que que aconteceu? Você chega às tempas brincando, mexendo comigo? Sabe, mãe, olha, aconteceu uma coisa muito esquisita, viu, pai? Mas muito estranha mesmo. Você tornou a adivinhar? Não, não, foi diferente, foi diferente. Eu tive... foi uma sensação muito esquisita mesmo, não é? O que se passa, Daniel? Tudo bem, tudo bem, deixa pra lá, deixa pra lá. Tudo bem, tudo bem. Francisco, o que que você vai fazer? Tchau. 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 Gosto de você assim como você pode me amar assim como você quer Quero ter você e não quero saber se assim não fosse como poderia ser de outro jeito Abraço o seu defeito, gosto dos seus olhos do jeito que olham Seja assim tão pura, minha voz é sua, me ame sempre igual em casa ou na rua Deixe que o vento penteie o seu cabelo, passa dos meus olhos sempre o seu espelho Deixe que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração Gosto de você assim como você pode me amar assim como você quer Seu cumprimento, Carol Querido, eu mandei fazer um frango pra você Você tá me ouvindo? Olha, eu mandei fazer um frango grilhado com espinafre, tá bom? Amanhã você vai ter que se pesar, meu bem Escuta, meu anjo, eu quero conversar com você Olha, aquilo que você me falou agora há pouco É sobre você virar uma mulher à toa e pagar uma paz pra ele se interessar por você Aquilo foi muito feio, viu, Carola? Não, eu sei que você falou isso na hora de raiva, claro Mas olha, querida Quando eu sugeri que a gente conversasse com o Daniel, com o Heitor Pra ver se eles têm um amigo pra sair com você Eu não quis te ofender, querida Palavra Olha, isso é a coisa mais natural do mundo Ô mãe, a senhora já foi gorda? Eu digo, gorda, já foi gorda mesmo? Ai, Carola, você sabe que eu sempre me cuidei muito Então a senhora não entende nada Me deixa em paz, pelo amor de Deus, mamãe Só tá por fora Mãe! Oi! Oi, mãezinha, já comprei meu vestido Já? Já É lindo de morrer O Ruth, o telefone tá feliz O que ela garantiu que o fato tá aqui, não perde Maravilha Você sabe, Ruth, eu tava pensando uma coisa Eu queria consultar com você Eu tô com vontade de convidar o Heitor também O que você acha? Mas claro, poxa Quem sabe numa dessa ele se anima e te pede em casamento também Olha, mãezinha Deus, mas que lindo Não é lindo? Ai, eu encanto, Ruth Você não acha, Carol? Ai, quer que a Carol? Sei lá, acho que saiu Ai, é isso, Ruth Ai, quer que a minha filha vai ficar? Mas vê se pode, pai Uma garota que eu nunca tinha visto Eu tenho uma de doido, tá sacando, pai? Escuta, filho Por que você perguntou o endereço dela? Ah, sei lá, porque eu queria saber Ela não me respondeu, né? Claro, ela me regalou o olho desse tamanho e se mandou Vai ficar um pouco no meio de mim, né, pai? É, impossível Escuta Diz uma coisa De acordo com a sua teoria Eu não acredito, o senhor sabe disso Mas, enfim É O que foi que eu tive? Senta aí, filho Vai A explicação é fácil, Daniel É? É Qual é? Trata-se de um fenômeno muito comum Chamado de segunda vista Segunda vista? É, segunda vista A pessoa pode ver a realidade material Entende? Tanto pode ver uma cena do futuro Como pode ver uma cena que esteja se passando à distância É, só isso Que legal, né? Mas qualquer pessoa pode ter essa visão? Ah, sim, qualquer pessoa A teosofia explica esse fenômeno E a parapsicologia também Poxa, que legal Então melhorou Eu já tava ficando meio encucado, viu? Só que no seu caso A situação é mais grave, filho Porque Porque você é um médium Ah, pai Corta essa Pelo amor de Deus Já disse pro senhor Eu acredito numa explicação científica Mas no espiritismo não, pai Daniel, você precisa frequentar os nossos trabalhos Pai, mas eu não acredito Poxa, não me enche mais Pai, pai Fica chateado comigo, não, tá? Deus te proteja Tchau 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 Com licença, posso ajudar? Tchau Tchau Com licença Oh, faz o favor Vai colocar aqui? É, não, não É ali Ali Faz o favor Pesada essa escada O senhor vai subir Pode deixar Não, não, não Eu subo O senhor segura Faz o favor Mas segura firme aí, moço Sim, senhor Opa Oh, moço Segura firme aí Sim, senhor A vida é dura, rapaz Vai Vai, eu ajudo o senhor Pode deixar É Pode Vai levar pra lá, senhor É Vamos entrar Por aqui Mas o cachorro não morde? Não, não, não Pode, pode É, moço Vem Vem Põe aqui É, o senhor coloca aqui Muito obrigado, moço O senhor toma alguma coisa Um café Um aperitivo Obrigado Ah, que isso O senhor foi tão bonzinho comigo Eu faço questão Maria Veja um cafezinho aí pro moço Daqui a pouco é hora do jantar Ué Eu não perguntei nada Veja o café pro moço Ora Não precisa se incomodar Por minha hora Que isso Mas não é incômodo nenhum É um prazer O senhor vai tomar o cafezinho Dentro da minha casa Faça favor, entra Faça favor Eu já vou aí, Tereza Até amanhã, doutor Ah, essa última cliente Ficou de voltar sexta-feira Na mesma hora É, eu acabei de marcar Tudo certo Sabe, doutor Michel Hoje eu vou me sentir Um pouquinho mais perto Do meu Henrique É Ele chegou de viagem? Não Mas é que ele me telefonou E pediu pra eu ir falar Com o enteado dele, sabe E como eu sei que o Henrique Gosta muito do rapaz Aí eu pensei Bom, vendo o rapaz Eu faço uma transferência Assim de Ah, o senhor sabe essas coisas Melhor do que eu Eu não preciso explicar, né Você vai me explicar Aquela história Do pai de santo Do pai de santo? Eu vou querer uma explicação Bem explicadinha Tá Até amanhã Até amanhã Mas o senhor é uma pessoa Muito educada, viu É Hoje em dia Olha Não é fácil não Encontrar um moço Que Tenha paciência Com gente velha Que queira ajudar Gente velha Não é fácil não Mas é que a escada Era muito pesada Pro senhor Fui eu que pintei A escada A tabuleta Quer dizer que O senhor já arrumou alguém Pra ficar com o quarto? Não, não, não Eu tirei a tabuleta Por causa da minha filha Sabe Ela Por quê? O senhor está interessado? Fala sério? O senhor está interessado? Ó Maria O que é que você está ouvindo aí? Vai, vai, vai Sai, sai, sai Vai, vai Vai Mas me Espera aí, espera aí Me diga uma coisa O senhor está interessado Em alugar um quarto? Eu preciso Vão demolir o prédio Onde eu estou morando Muito bem Muito bem Escute E A sua família É muito grande? Moro sozinho? A família está no interior? Ah, sim, sim Mora sozinho Muito bem E você é solteiro? Eu posso chamar de você, né? Claro É solteiro? Sou Muito bem E o seu emprego É seguro? Quer dizer Não há perigo De você ficar desempregado De uma hora pra outra? Sim? Boa noite Ah O moço está querendo Alugar um quarto E eu vou acertar com ele Viu? Pai, eu pedi pro senhor Deixar isso comigo Você já alugou um E alugou muito mal Esse quarto Quem vai alugar Sou eu É a Sônia A minha filha Minha pasta Boa noite Pai, eu preciso Falar com o senhor Não saia daqui Obrigado E a senhora acha que o moço Ainda vai demorar? Não, ele já devia estar aqui A senhora quer deixar algum recado? Não, obrigada Eu preciso falar pessoalmente Então a senhora Fique à vontade Pode sentar-se Obrigada Com licença Boa noite Boa noite Você é o Tony? É, eu mesmo Eu tenho um recado Do Henrique pra você Por que você alguma coisa com ele? Não, não É que ele ligou pra mim Porque parece que o seu telefone Tá muito apifado, não é isso? É, eu já cansei de reclamar Mas até agora Continua mudinho É, triste Então o Henrique tá muito preocupado Porque ele recebeu um telegrama Você telegrafou pra ele, não foi? Claro, mas por favor Vamos sentar Ah, obrigada Você, você toma uma dava de ruísque? Ah, eu aceito Legal, mas congelo naturalmente É, melhor Falou com o Dario? Sobre o quê? Não se faça de desentendido, Francisco Sobre as coisas que estavam acontecendo com ele Ah, sim, falei E disse que é coisa do espiritismo É, evidente Você quer que eu chame o Daniel? Tá? Eu vim pra falar com ele Um momento Daniel Daniel, seu tio chegou Sei Oi, meu filho Ele só veio pra falar com você Não tô afim, mãe Ô, Daniel Mas você prometeu É, mas agora eu resolvi Eu não vou ficar esquentando a cabeça à toa À toa não, meu filho O seu tio sabe o que diz Ah, meu tio diz uma coisa Meu pai diz outra E os dois ficam querendo provar que estão certos Eu fico no meio feito cobaia Não tô levando nada nisso Ah, qual é? Tô numa boa, viu? Truco de quê? Ah, autoastral Ah, mãe, tô dando uma de profeta Pra que eu vou ficar cutucando Fuçando ali Saber por que que isso tá acontecendo comigo Qual é a força que tá me empurrando pra frente Qual é? E será que é pra frente mesmo, Daniel? Ah, pra trás é que não é, né, mãe? E se for Deixa aí Meu filho, mas E o que que eu digo pro seu tio? Bé, disse que o Que o profeta entrou em recesso Ha, ha, ha 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 Você é louco, para essa Maria escandalosa aí, que só vive dando aborracimento. Para mim, não. A Tereza é muito correta, pai. Correta? É sim, senhor. É uma sem-vergonha que ela é. Faz favor, aquelas roupas, mostrando tudo. Deixa eu falar com você. Tá bom, fala, mas tira a mão de mim, me larga. Escuta, eu não te largo não, senão você vai fugir, você não me diz o que foi que eu te fiz. Eu não tô brincando, me solta. Por quê? Por que você não vai com a minha cara? Por quê? Me solta. Quem dá mais, for um cara que ousou acreditar nos seus? Quem dá mais, for um homem que insiste na palavra Deus? Quem dá mais, for um louco que discorda do computador? Quem dá mais, for um velho ultrapassado que ainda crê no amor? Fui vendido, afinal, como tudo no grande mercado. Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou. Este povo um dia já foi por meu pai perdoado. E eu também fui vendido, pregado e nada mudou. Quem dá mais, for um cara que ousou acreditar nos seus? Quem dá mais, for um homem que insiste na palavra Deus? Quem dá mais, for um louco que discorda do computador? Quem dá mais, for um velho ultrapassado que ainda crê no amor? Fui vendido, afinal, como tudo no grande mercado. Fui vendido, afinal, como tudo no grande mercado. Embは matters, for um homem que apleigh. DoCry Uno, Zanciotu, afinal. Obrigado.